Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim gravar um vídeo aqui pra vocês que vocês estão me pedindo bastante, que é a montagem da cômoda e do guarda-roupa, tá? Já peço desculpas que eu não vim antes, porque vocês sabem que semana passada eu passei por um procedimento cirúrgico no dente, né? Então eu tive que arrumar bem devagar, então eu passei a semana inteira colocando essas coisas em ordem, porque teve desapego, né? Teve todo um processo. E também agradecer, meninas, o carinho de vocês comigo, tá? Muitas meninas lá no Instagram, quem não tem meu Instagram, gente, é a casinha da Shirley, tá? Vou deixar aqui pra vocês saberem direitinho como me encontrar lá. Mandaram o direct perguntando como que eu tava. Gente, é muito carinho. Aqui também no YouTube, nos comentários, me dando, assim, uma boa recuperação, né? Isso é muito bom pra mim, tá? Que eu me sinto muito amada e eu amo muito vocês também, tá bom? Gente, vocês não tem noção do que é o comentário de vocês pra mim, a felicidade que eu fico, tá bom? Eu vou mostrar tudinho aqui pra vocês como que ficou. Já falo, gente, que não tá do jeito que eu queria, ó. Ó, a cama, a cabeceira da cama não tá combinando, mas eu tenho planos pra arrumar. Porque, assim, se eu fosse esperar pra arrumar e pra mostrar pra vocês, ia demorar muito. Então, eu quis mostrar logo porque eu não gosto de suspense, não. Só pronto, eu mostro logo. Depois, quando eu conseguir fazer tudo o que eu quero, mas também não vai ser agora, vai ser devagar, aí eu faço um tour pra vocês, mostro como eu fiz lá na sala, nova decoração, porque eu tenho planos pra esse quarto aqui, tá? Mas agora, não dá. Porque, gente, né? Tudo tem seu tempo, né? Aquela coisa toda. Então, eu vou mostrar pra vocês tudinho, tá? Então, meninas, esse é o novo guarda-roupa, tá? Ele é assim, ó. Tem seis portas aqui na frente, ou na parte de cima, ou na frente. Ali, ó, na parte de baixo, ali, são duas portinhas, três gavetas e mais duas portinhas, tá? Então, ele é assim, ó. Ele tem pezinho, deixa eu mostrar direitinho aqui pra vocês, branquinho, com esses dois espelhos, ó. Ok, achei lindo esse espelho, meninas. É, assim, eu queria um que não fosse só... Ou toda essa parte aqui tivesse gavetas, igual era o outro, né? Tinha bastante gavetas, mas eu não achei. Porque eu preciso de um... Ignorem lá que a memória do velho ainda vai precisar pintar, porque o outro, a gente não podia puxar, que tava desfazendo. Aí, se puxasse, ele ia desmontar antes, a gente conseguia comprar outro, né? Mas ele já vai fazer isso também, acabar de repintar. Aqui na cabeceira também eu tenho um projeto, já vou falar com vocês, tá? Então, ele é assim. Aí, eu lá no espelho, ó. Gente, maravilhoso, olha isso. Dois espelhões. E as minhas amou esse espelho, tá? Então, ele é assim. Eu gostei bastante o branquinho, eu queria muito botar o móvel em claro, porque eu fiquei muitos anos, desde que eu casei com móveis mogno, então eu enjoei, né? Aí, aqui, gente, a novidade, olha, coxa nova, meninas. Tô encantada com essa coxa, que coxinha linda, olha. Tá bem de pertinho pra vocês verem. Comprei numa loja aqui próxima à minha casa, tá chamada Nalinha, loja de bairro, mas tem vários bairros do Rio de Janeiro. Eu já vi em várias, assim, na sacolinha, em vários lugares, tá? Assim. Minha mãe me deu esse tapetinho aqui, ó. Muito bonitinho, que eu amei de coração. Gente, o quartinho tá tomando forma, né? Tá ficando de outro jeitinho. Amei, gente. E aqui na cabeceira, o que acontece? Eu tenho o projeto de trocar a cama, porque essa cama aqui tá muito ruim, gente. Ela tá assim... Ela é ortopédica e a parte da madeirinha, ela quebrou já, né? Então, ela tá desconfortável. Mas agora, também, a gente não pode comprar. Porque a companhia aqui sabe que meu esposo foi assaltado e teve que comprar um celular novo. Então, acabou que o que a gente tinha que comprar, acabamos tendo que abrir mão pro celular novo, né? A gente não pode ficar sem outro celular. Aí, aqui na cabeceira, pra não ficar essa cabeceira escura, o que eu pretendo fazer? Nessa parte aqui, marronzinha, eu quero passar contacts, que eu tentei em casa esse contact, né? Não vou precisar gastar dinheiro com isso. Aí, eu quero passar... Mas aí, eu tô pensando em deixar essa parte preta aqui, pra dar um destaque na cabeceira. Deixa aqui embaixo a opinião de vocês, o que vocês acham, se eu deveria encapar ele todo ou só a parte marrom, né? Que eu, no caso, ficaria branco com preto. Aí, tá assim, ó. Ui! Eu tropeçando. Tá assim, gente. Tô amando. Aí, minha mala tá lá, porque minha mala normalmente fica lá na minha mãe. Porque minha mãe, que viaja e acaba me pedindo a mala emprestada, fica lá. A caixa de seu número tá ali ainda, porque, gente, eu acabo usando aqui e deixando aqui no quarto, porque a raiz já mexe ainda, né? Então, uma coisa cara, a gente deixa a caixa de som aqui. Só bota lá pra fora quando estiver usando. Aí, eu vou mostrar como ele é por dentro pra vocês, pra vocês verem. Aqui, ó, é o meu lado. Então, ó, a parte de... Eu amei que o outro não tinha isso aqui, tá vendo? Por isso que eu gostei desse guarda-roupa. Apesar de ter um design simples, ele é muito bem dividido. Amei, meninas. Aí, aqui, ó, as cobertas. Ignorem, são tudo velhinho. Ai, gente, vocês são de casa, né? Aqui ficaram as minhas roupas, tá? Casacos, que eu tenho só três, né, de sair. Porque eu quase não saio, então três já me atende bem. Calça comprida. Aqui também tem calça comprida, né? Aqui são blusas, minhas blusinhas. Aqui abaixo é uma baguncinha, tá, gente? Aqui é documento. Essa parte nem tá, era pra estar aqui embaixo. Aqui, ó, documentos. Coisas que eu não posso estar me desfazendo, né? Meu porta-joe tá tão velhinho, gente. Vou ter que comprar outro. Meu cofrinho aqui é pente-escova. Aqui umas coisinhas de lembrança que eu não posso me desfazer ainda. Não consigo, né, gente? Já pegar ali minha tinta que eu ainda não pintei. Olha lá atrás, minha bíblia, meu... É, pra ler, né? Todo dia, meu diáriozinho. Aqui é maquiagem, tá? Coisas de maquiagem. Minha bolsinha de dinheiro e coisas de maquiagem. Mas eu preciso dar um desapego aqui. Tem coisa até fora da validade. Mas, gente, eu tô fazendo bem aos poucos, tá? Então, olha. Ficou assim, tá bom? Aí, deixa eu... Aqui, gente, deixa eu abrir. Porque olha o que eu tive que fazer. Amarrar, porque a raiz tá mexendo, tá? Aqui abaixo, ó, na mesma direção, ó. Duas portas. Aí, vem duas portinhas. Aí, vem essas duas portinhas aqui embaixo. Aí, eu coloquei. Aqui, ó, é o meu secador. Aqui é pasta de... Coisas que eu faço pintura em tecido. E a minha... Minha tabinha de pintura em tecido. Minhas linhas de crochê. E os meus sapatos, tá? Coloquei aqui. Só tá faltando uma sapatilha ali que tá lá fora. Que eu saí, aí eu limpei e deixei secando lá fora. Mas eu tenho só isso de sapato, tá, meninas? Eu não sou a pessoa que tem muitas coisas, não. Aí, aqui no meio, vem com essas duas aqui, ó. Duas portas e três gavetas. E dois espirios maravilhosos. Aí, tem, ó, uma, duas, três prateleiras, tá? Gente, amei. Prateleira é vida. Aqui desse lado, eu coloquei colcha. Eu só tenho mais uma rosa e essa tá na cama. Eu tenho poucas colchas, né? Só tinha três e comprei mais uma. Aqui são lençóis, tá? Ignorem que tá mal dobrado. Aí, na segunda prateleira. Aqui são algumas lembrancinhas das meninas, tá? Roupinhas importantes de saída de maternidade. As coisas que eu guardei de lembrança. E aqui são roupinhas pra passar, que eu boto aqui em cima, tá? Porque eu não gosto de acumular muita roupa de passar, não. Ali o meu ferro. E aqui são minhas toalhas de banho, tá? Tudo muito simples, tá, meninas? Aí, nessa terceira prateleira, eu coloquei todos os meus paninhos, coisinhas de crochê, tá? Eu tenho bastante, minha mãe me dá. Então, tá tudo aqui. Aí, abaixo dessas duas portas, né? Que tem espelho. A primeira gaveta, eu coloquei peças íntimas, meias e roupinhas de dormir. Aí, aqui, ó. Blusinhas do dia a dia. E aqui, bermudas também do meu dia a dia, tá? Ignorem que eu sentei na cama e ela tá meio arranjando. Aí, ó. Já mostrei essas duas pra vocês. Aqui é a parte do meu esposo, que é em cima das duas portinhas também. E aí, esses lados são iguais, né? Nessa parte de cima, colocamos o arquivo de contas, tá? Contas pagas. Aqui são pastinhas. Ali é a caixinha do celular dele, as coisinhas. Aqui, a gente colocamos uma pasta de documentos. Aqui, algumas coisinhas que ele tem do carro, das coisinhas. E aqui é um caderno de controle mensal de contas, tá? Aqui é a papelaria, coisas de papelaria dele. Aí, aqui abaixo, colocamos todas as camisas que ele usa pra sair, tá? Tá tudo aqui. E aqui é a baguncinha dele organizada, né? As moedinhas que a gente guarda pra botar no cofrinho, os perfuminhos dele. As coisinhas dele lá. Aqui também tem mais um pouco de coisa de papelaria. Tem bastante coisa. Aqui é um relógio, o paninho dele que ele limpa as coisinhas dele. É assim, tá? Aí, nessa parte aqui, ficou bagunça, gente. Que não tem como se desfazer, né? Vamos dizer assim. Aí, aqui tem bolsas que ele ganha lá na empresa dele quando é final do ano. Ele recebe o negócio de Natal, peru, essas coisas. Aí, fica assim. Ui, caiu tudo. Vou mostrar pra vocês. Aí, aqui, ó. São contas antigas que ainda não pode se desfazer. Coisinhas. Aqui tem livros. Tem alguns livros. Coisas que não podem se desfazer, né? E aqui é a furadeira dele. Aí, o guarda-roupa ficou assim, tá, meninas? Deixa eu mostrar de novo pra vocês como que ele é a parte de cima. Gente, eu gostei bastante. Nossa, assim... Atendeu bastante a gente aqui em casa. E outra coisa, dá pra eu limpar embaixo, né? Não preciso estar arrastando. Isso aí, nossa, eu amei esse pezinho, gente. Amei, tá? Então, ele é assim, bem pequenininho, mas compacto. Compacto que coube todas as nossas coisinhas, né? Claro que a gente desapegou bastante também. Aí, virando pro lado de cá, tem a cômoda. A cômoda é assim, tá vendo? Quatro gavetas e uma portinha ali do lado. Gente, eu cansei. Ignorem. Aqui em cima eu tenho um plano. Se eu quero botar uma bandejinha, quero colocar umas coisinhas mimosinhas aqui em cima pra enfeitar. Tem essa luminária que o meu esposo que fez. Tem um pouquinho de... Essas coisas que eu gosto de estar anotando coisas pro canal. Isso aqui é um controle das minhas contas. Esse carregador não era pra estar aqui, não, gente. É dele, tá? A chave do carro. Aí, aqui, eu deixei... Eu comprei uma caixa desse lápis aqui. Aí, eu deixo aqui. Quando a Yasmin precisa, ela pega aqui. Aqui tem minhas agulhas de crochê pra não perder. Precisei, eu venho aqui. Caneta. Coisas miúdas que a Raíssa não pode ter acesso, eu deixei aqui em cima. Que ela não consegue mexer aqui. Aqui, na primeira gaveta, ficou peças íntimas do esposo, né? Nessa segunda gaveta, blusa José em casa. E essas duas aqui é bermuda, tá? Nem vai abrir, não, gente. Porque como coisa dele, né? E aqui do lado, ó, muito bom o espaço. Ficou roupa de frio dele de inverno, né? Em cima. E roupa de inverno embaixo pra mim. E lá atrás tem a minha Mônica, que eu ganhei de primeiro dia dos namorados. Não joga fora, gente. Tá velhinha, velhinha, velhinha. Então, ficou assim, tá? Eu tenho planos pra esse lado de cá também, mas também não vai ser agora, tá? E aqui ainda ficou esse baú com ventilador, porque tem coisas ali que eu preciso ter um tempo para parar pra ver. Coisas de artesanato, que eu posso estar me desfazendo, mas eu preciso de tempo, gente. Eu vou fazer bem aos poucos, tá? Porque não dá pra fazer correndo. Então, vou fazer o quê, né? Devagar a gente chega lá. Aí eu vou fazer uma panorâmica aqui do quarto pra vocês. Entrando aqui no quarto, a visão é essa daqui, ó. A gente já vê ali, ó, o guarda-roupa, um pedaço da cama. Aqui já é o tapetinho. Pro lado de casa tem um baú com ventilador. E lá a cômoda, tá? Então, essa é a visão. Entrando naquela parede, é assim. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Desculpa a demora, mas foi porque falta de tempo mesmo, tá bom? É tudo muito simples. Como quem já me acompanha sabe que eu tenho uma vida muito simples, mas eu tô muito grata a Deus pelo que eu consegui, tá? Porque aquele meu guarda-roupa tava muito ruim. Tava tudo emperrando, né? Quem me consegue há um tempo já tinha comentado em alguns vídeos. Tava emperrando já as gavetas. Não podia puxar mais nem pra pintar a parte de trás do guarda-roupa. Então, sou muito grata a Deus por ter conseguido, né? Realizar esses sonhos, trocar o meu guarda-roupa, comprar uma cômoda nova. Então, é isso aí, tá? Agradeço muito quem assistiu até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Não esqueça, gente, de deixar aquele like e o comentário pra mim, tá? Ó, um beijo. Tchau e fica com Deus. Tchau e fica com Deus.